Parceira ideal na recuperação de crédito, a CECOB, central de cobrança, oferece há mais de 20 anos o serviço personalizado de cobrança administrativa, que abrange diversos setores empresariais e atende ao Brasil inteiro. Contamos ainda com um sistema de franquia, onde o franqueado faz a captação de novas cobranças e o operacional fica por conta da matriz. Nosso objetivo é ajudar a recuperar o poder de compra dos consumidores e o fluxo de caixa das empresas. Para mais informações, ligue 4235215010. A Festa Nacional da Costela de União da Vitória promete ser uma das maiores da história neste ano. Essa será a sua 12ª edição, como explicou um dos organizadores, durante a costelada de lançamento da festa que aconteceu no CTG, na noite desta quinta-feira. O Farplay está de volta no comando da organização deste ano. Sentimos falta da festa no passado, o pessoal, a população, sentiu falta daquela grande festa. E este ano estamos de volta, junto com a CIUV, com o CTG, a Prefeitura de União da Vitória, os apoiadores, para fazer a 12ª edição da Festa Nacional da Costela. Uma estrutura magnífica, vai ser uma estrutura maior do que a gente já fez até hoje, nos anos anteriores. Mais de 6 mil metros quadrados de área coberta, para a comodidade do pessoal, evitando tanto sol como chuva. Então vai ser uma festa bem bacana, uma festa para o pessoal vir, curtir os estandes comerciais. O comércio de União da Vitória vai estar expondo, vai ter praça de alimentação diversificada. E a grande costela de chão, que é considerada a melhor do sul do mundo. A data, já tem a data marcada? Isso, esse ano a gente mudou para outubro, a festa passou sempre, era tradicional em setembro. A gente, devido a várias coisas que estavam acontecendo, que iam atrapalhar um pouco a festa, setembro acontece ali a Semana Farroupilha, e o CTG é envolvido em muitos eventos, e atrapalha um pouco eles, eles precisam se deslocar para outras cidades, participar desses eventos. A gente tem várias festas na região acontecendo também, Canoinha, São Mateus. Então a gente resolveu passar para outubro, até por ser um mês já um pouco mais quente também, e fazer nos dias 11, 12 e 13 de outubro, aqui no CTG Frontier da Amizade. Em relação aos shows, já pode adiantar pra gente quem vai vir? Isso, nós vamos estar divulgando agora aqui na coisa pessoal, mas a arena de shows está voltando com força total. Eu acho que um dos melhores grades de show que a gente já fez, a gente está trazendo na sexta-feira, dia 11, o DJ Alok, que é conhecido internacionalmente, né, vários festivais aí. E no sábado a gente tem o sertanejo do Matheus e Cauã fazendo o show ao vivo. Então é sexta e sábado, a arena de shows funciona com dois shows.